Brasileiros que estão na Ucrânia tentam sair do país com urgência. A informação é de Gabriel Felipe. O relato do brasileiro Gabriel Felipe dá uma amostra do medo que domina a Ucrânia neste momento. Só para vocês terem uma ideia, desde a quinta-feira até o dia de hoje, eu acho que eu dormi mais ou menos, foi no primeiro dia eu dormi as duas horas, no segundo dia eu acho que eu dormi umas três ou quatro, ontem eu dormi uma hora. Então assim, eu não estou dormindo, a gente não está comendo bem, a gente não está... Então todo o estresse também está tirando um pouco da sensação de tomar decisões, da realidade. Por isso que eu não estou conseguindo nem entender exatamente o que é que eu quero depois de sair do país. Acolhido por uma família local, Gabriel vivia em Kiev e ainda busca alternativas para deixar o país. Na quinta-feira eu fui acordado às quatro horas da manhã por uma bomba, saiu perto do aeroporto, de onde eu vivo, na verdade perto de onde eu vivo. E aí começou o meu trajeto e a gente teve de tudo nesse trajeto, desde carona, a scooter, a sair de carro com a amiga. A gente agora está com o carro dessa amiga que ela está sem carteira de motorista e eu estou com a carteira de motorista, mas ela tem o carro. E a gente está, na verdade, tentando sair para a Romênia. Hoje a gente fez a nossa primeira tentativa, a gente ficou 30 horas esperando na fila. Já estava faltando ali a comida, a gente não estava cansado, sem banheiro, sem nada. Então a gente decidiu desistir, voltamos. E aí a gente pediu abrigo no Instagram e a gente teve uma família que nos abrigou e a gente está aqui pensando o que a gente pode fazer depois disso. As cenas de fuga se repetem. Filas nas fronteiras e nos postos de controle. Quem permanece na capital ucraniana vive horas de angústia quando o sol se põe. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, pediu aos cidadãos que passassem a última noite em abrigos, alertando que seriam horas difíceis na cidade. Mais uma vez, explosões foram ouvidas nos arredores da capital e em outros pontos do país. O ímpeto russo de dominar a Ucrânia persiste, enquanto a comunidade internacional tenta isolar Moscou economicamente e armar os ucranianos. Caças europeus e mísseis norte-americanos serão enviados para auxiliar nos combates. Em outra frente, França e Estados Unidos pediram aos seus cidadãos que deixem a Rússia. Neste domingo, a petroleira britânica BP informou que planeja abandonar a participação de quase 20% na gigante petrolífera russa Rosneft. Também ontem, o Japão aderiu ao movimento de banir a Rússia do Sistema Mundial de Comunicação Interbancária, chamado de SWIFT. O economista Gilberto Braga diz que o bloqueio desse mecanismo pode causar transtornos a empresas e bancos russos. E isso certamente vai trazer grandes dificuldades, uma espécie de asfixia para a Rússia dentro do comércio internacional. Para o economista Juliana Inhas, do INSPE, apesar da pressão internacional, a Rússia tem fôlego para suportar as sanções num primeiro momento. Então isso mostra, sim, que foi um caso provavelmente muito bem pensado, muito bem orquestrado, inclusive, e com as variáveis colocadas de uma forma certa, posicionadas de uma forma certa, para justamente ela conseguir ter algum tipo de sobrevivência dentro desse cenário. O presidente americano Joe Biden se reúne hoje com os aliados para discutir uma resposta conjunta aos ataques da Rússia à Ucrânia.